15. Canção número 4. O que eu vi nos meus sonhos. 15. Canção número 4. O que eu vi nos meus sonhos. 15. Canção número 5. O que eu vi nos meus sonhos. 16. Canção número 5. O que eu vi nos meus sonhos. 17. Canção número 5. Foi brilho em todos os olhos. 18. Canção número 5. Diz-me se foi assim. 18. Canção número 5. O destino sabia. 18. Canção número 5. O que eu não esperava. 18. Canção número 5. A luz das estrelas tão perto. 18. Canção número 5. E nós dois aqui. 18. Canção número 5. Seguimos sem medo. 18. Canção número 5. E nós dois aqui. 18. Canção número 5. O que eu vi nos meus sonhos. Foi brilho em todos os olhos Diz-me se foi assim E o que eu vi nos meus sonhos Foi brilho em todos os olhos Que eu sei que foi assim